E aí eu fiz aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, cara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, gameplay de Ryzen na Mandalene. Champion que apareceu muito nas mãos do Faker aí no Mundial. Champion que vocês vêm me pedindo também, que ficou em alta na votação que eu fiz. Tinha uns 10 champions na votação, aí teve Singed, teve... ah, esqueci. Orianna. E agora eu tô trazendo Ryzen pra vocês. Eu tô pensando em trazer de próximos vídeos a Elise na Jungle, porém a Preseason mudou algumas coisas na Jungle, então eu preciso fazer alguns testes nela, que eu não venho jogando muito na Jungle nesses últimos tempos. Inclusive depois que dançou a Preseason eu joguei pouco. Mas eu pretendo trazer Elise pra vocês, Viktor no mid e Saindra, beleza? Saindra que também tá bem broken. Bom, vamos nessa. Passiva do Singed, Maestra Arcanas. Habilidades do Ryzen causam dano adicional com base na sua mana, e sua mana máxima é aumentada em 5% a cada 100 de AP, beleza? Faz AP, aumenta a mana máxima. O Q dele é o sobrecarregar, ele tá com o bagulhinho pra frente, e esse bagulhinho pra frente que ele taca, é... é a spell mais forte dele, beleza? É o... é meio que o principal. Eu vou explicar aqui pra vocês, mostrando na prática, a gente tá coezinho no Minion. Isso aqui é o Flux. O Flux ele se espalha caso o Minion morra. Vou mostrar pra vocês de novo. Não, não vai pegar no de trás, tá? Ó, vocês viram ali no primeiro que eu matei. É... o Flux ele se espalha, então eu vou... Ah, caralho do meu, tô focando de trás. Calma, vou tentar mostrar isso. Nesse aqui. Ele espalha pro de trás, beleza? Ah, mas o que que isso faz? Isso, quando você taca o Qzinho nele, eu tenho que pegar level 2 pra mostrar também. Ele explode essa marca, e essa marca, se o inimigo morrer, ela passa pros outros. Então é uma ótima maneira de Wave Clear, beleza? A gente tá contra um Zed, eu odeio jogar contra Zed, campeãozinho chato de jogar contra. Tá tranquilo. Só farmando aqui de boas. Pô, tô farmando bem, mano. Tá nice. Ah, eu quero pedir desculpa pra vocês. Nos últimos dois vídeos do Sonoma Milano, eu esqueci de colocar as runas e talentos. Enfim, desculpa, my bad meu total, beleza? Ficou terrível, cuda. Não vai acontecer nos próximos, beleza? My bad. Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa naqueles vídeos e não sabia o que. Enfim, pega as três skills, no level 3. Vamos tentar dar um ataquezinho. Explodiu. E aí dá dano em todos, vocês viram? É bem OP. Tem um esqueminha também, que o Q, todas as outras skills resetam o cooldown do seu Q. Então, você taca o Q. É que se eu spamar aqui, eu vou ficar sem mana, eu vou acabar perdendo qualquer futuro trade, na lane. O Leicin tá top. Vou deixar uma margem aqui, suaveira. Como isso já tá muito perto da torre dele, eu vou tentar puxar essa Ui pra torre. Nossa, porrada aqui. Errei. De preferência, na lane phase, se você quiser dar mais dano e usar menos mana, manda o E e estoura com o Q, beleza? Caso você esteja numa troca que você não liga pra sua mana, starta com o Q, aí usa o E, o Q vai voltar do cooldown, aí usa o W, o Q vai voltar do cooldown de novo, então, tipo, você vira uma máquina de soltar spellzinhos. Aqui a gente estoura tudo, mano. E ele vai tomando dano também, porque ele tá perto. Ah, é, trollou. Trollou pra zero. Trollou pra zero. Trollou pra zero. Ah, não é FB não, caralho. Os caras já morreram. Fuck. Foi, vou dar o Tawgazinho comigo. Isso é muito forte, tá? Tipo, é o combinho básico do Ryze, então, é isso, mano. Ryze é mais ou menos essa máquina aqui de destruição que vocês estão vendo. Vai, vai estourando suas marcas e tudo mais. Se o cara ficar perto, ele vai tomar dano, então você pode abusar disso. E pra puxar o Wave é muito bom, né, mano? Porque você taca isso, vai estourando todos os minas e já era. Enfim. Ele não usou o Ignite dele. Porém, ele tá sem flecha, então vou marcar aqui Zé de flecha. A gente usou nossas duas skills, mas beleza, né, mano? Volta, faz a gotinha, beleza? Gotinha tem que ter pra Ryze, não tem como. E vai pro Bastão das Eras. Normalmente, eu começo pelo catalisador. Fazer a sentinada de controle. Beleza. Eu começo pelo catalisador porque o Ryze, ele ganha dano da mana. As skills dele escalam com mana. Vocês estão vendo ali no azulzinho. Tudo isso aumenta o dano conforme a mana. Então, a gente fazendo o Cristal de Safira, a gente não perde tanto dano porque o Cristal de Safira, ele dá dano pro Ryze, ok? Nice. Eu curto puxar o Wave bem rápido, mano, porque o cara saiu da lane. Ah, ele tá pra lá. E aí, fi? Como você se sente sendo solado pelo azulzinho? Beleza. Tamo com o ult. Mano, pegou o ult. O negócio fica mais louco porque a gente pode começar a dar roaming pro bot. Beleza. Só que eu não posso dar roaming agora porque eu tenho que puxar minha wave. Senão, eu vou dar roaming e o maluco vai puxar pra minha torre e eu tô na merda. Ah, ele tá descendo aqui. Ah, né? Colocou uma ward. Aqui eu vou quebrar o... Ah, não vai. Eu vou quebrar. Fuck! Eu mal posicionei minha ward. Tudo bem. Ah, eu perdi o canhão, guys. Não pode perder canhão. Nice. É... Eu teria que ter colocado essa ward um pouquinho mais pra cá pra pegar a ward da beirada dele. Mas, enfim, não, tem problema. Vai embora, filho. Oh, shit. Bate, 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 bate o cara. Bate nele. Nice. Bota, 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 bota. Oh, my God. A gente tá vivo. Oh, my God. Oh, ward, ward. Nice, guys. Vem comigo, mano. Vem comigo. Isso aqui tá bom demais, miguinhos. Nice. Já vem pra lane. Puxa isso aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Desviamos. Legal. Beleza. Ah, já puxa isso aqui bem hard. Sem dó. Nice. 56 de farm, 27. Zero, dois. Muito bom o Zac que tá aqui nesse momento. Salvou a gente da hora. Beleza. Ah, o catalisador já vai tá pronto. Pronto. Maravilha. Já vai dar pra mandar uma varinha explosiva. É naquelas, guys. Eu gosto de dar uma ruxadinha na bota. A bota que a gente vai fazer pro Ryze normalmente é de CDR, tá? Pra gente ter menos CD ainda no E e no W. Principalmente no W, mano. O W é bem importante pro Ryze pra você conseguir dar um lockdown nos caras. Ah, uma coisa que eu não falei sobre as runas. O Ryze, quando você usa o Ezinho dele, tem essa passiva aqui que fica embaixo do nível dele, que são as runas. Com uma runa você dá mais dano no Q. Com duas runas você ganha escudo e move speed. E esse move speed eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o propósito dele agora. Ah, quase trolei. Beleza. Vamos pegar duas runas aqui. Ah, eu trolei. Não, tá bom. A gente pode estourar aqui, vai pegar o move speed, vai pra cima do cara, dá um E, dá o combinho. No caso, você não pode errar o Q que você usou o flux, tá? Porque senão você perde muito dano. No caso, por isso que ele não perdeu muita vida. porque eu errei o Qzinho no E. O importante do Rise é você acertar o teu o teu Qzinho no cara que você deu o E, beleza? Que aí você simplesmente destrói no dano. Eu tenho que tomar bastante cuidado aqui porque ele tem Ignite, então tipo, as trocas são bem favoráveis pra ele. E Zed é meio absurdo, então tem que tomar mais cuidado ainda. Estoura. E estoura. Não tenho tempo para continuar. Beleza. Ah, o cara tá sozinho ali no bot? Ah, meu Deus do céu. Opa. Opa. Muito obrigado, amiguinho. Tens pelo lixo. Tamo junto. Arautinho, nice. Ah, eu preciso do Blue, velho. Fênix, é você. Yo. Beleza. Eu gosto de puxar bastante a Wave, mas caso vocês estejam ganhando muito hard, vocês podem frizzar a lane e tudo mais. Me arruma o blusinho. Aê, meu parça. Pingou que tá indo, aí eu gosto, mano. Eu fico feliz. Beleza. Já vai startar lá. A lane vai ficar no meio, então eu vou deixar aí de boas. Vocês podem usar o Blue para treinar teu combo, beleza? Mas não tem muito segredo no combo, não. Vamos fazer um combo aqui nos minions, já que a gente tá com o Blue. Q, E, Q. W, Q, Aê, de novo. Q, e assim vai. Beleza. Sempre intercalem o Qzinho do Ryze com as outras skills, que aí você vai resetando ele dando mais dano. Tududu. Tududu. Ah, perdi aqui. Nossa, bora pro bot, velho. Os caras tão puxados ali. Espero que esse cara... Ele deve ter o Ard aqui, velho. Ele vai me seguir, mano. Ele vai me seguindo e vai pegar pro bot voltar. Tô vindo meus parceiros. Brrr. Ah, o cara ficou ali. Ué, mano. Pô, era pra ele ter cercado. Beleza, o cara fugiu. Whatever. Era pra ele ter cercado os maluquinhos, mas ele acabou indo em cima do Ezber. O Ryze tá aqui. Mano, isso vai dar um pouco ruim pra mim. Sai pra zero. Sai pra zero. Olha esse trash aqui, velho. O maluco tá... 100% de disrespect. Qual são os itens do... Nossa, o cara puxou uma X-Drinker, velho. O nego que ruxa X-Drinker na lane é porque não quer morrer de jeito nenhum. Vamos puxar esse aqui rápido, já dá um dano nele. Nossa, já estourou já a vida do cara. Dá um Qzinho. Ih, rapaz. Ah, esse Exhaust, não. Ah, agora eu tô morto. Tem muita gente aqui. Caralho, esse trash ficou aqui muito tempo, velho. What the fuck? A gente tinha Ward aqui, a gente tinha Ward aqui. Eu não vi ele, eu falei, ele voltou base, vou pra cima. O maluco tava aqui até agora, cara. Meu Deus. Bom, a gente gastou tudo. Isso foi bem bad pra gente. Q ficou pro... Nossa, ficou pro Zed, hein, né? Foi bem bad isso. Mas, mas, porém, entretanto, temos o Bastão das Eras pronto e vamos começar a nossa boatinha. Vocês viram ali pela troca que a gente solo o Zed já muito fácil. O problema agora é que ele recuperou um pouco no farm e pegou uma Q. Esse trash ajudou bastante ele, velho. Quebrou bastante. Eu até mataria ele, mas o Exhaust do trash, tipo, zoou todo o rolê, velho. Mas, enfim, acho que agora fica mais de boa pra bot lane também, que o trash não vai ter Exhaust lá. E a bot lane deles tá meio que perdendo, porque a Jinx tá com uma Q e tá ganhando no farm, o que é muito bom. Beleza, tão pingando aqui, mano. Eu tava de olho no farm, eu não sei se tem gente aqui ou não. Ah, tem. Acabaram de colocar uma Ward aqui. Porra, Elicin, sai daqui, me deixa em paz. Meu coração está chorando, não aguenta mais. Eita, uma galerinha. Ah, mano, eu não posso pegar esse oi. Eu vou pegar esse oi. Foda-se. Acho que eu posso. Quem falou que eu não posso? Quem falou que eu não posso pegar esse oi? Se o Elicin vier, nós matamos todo mundo. Beleza. Ah lá, o Elicin tá aqui, velho. Sai, Elicin. Sai, Elicin, seu puto. Vou pegar esse oi daqui, mano. Botaram uma Ward já lá. Olha esse Elicin. Maluco, o cara me odeia, velho. Juro pra vocês. O cara não tá feliz, não. E o Elicin foi solado. Pegue esse cara, pegue esse cara, pegue esse cara. Vamos roubar o Arato de novo. Arato não, Arongui. Ah, o tanque a gente tá lutando muito torto, velho. Caralho, deixaram... Puta que pariu, o tanque a gente lutou muito torto. Cheguei. Não! Fuck. Devia ter previsto isso. Beleza. Bom, ainda dá pra gente ficar aqui e pegar os caras, velho. Ih, ó o TP. TP? Vai dar em nada isso aí. Mano, esse cara pulou, velho. Esse cara tá muito louco. Nossa, vai dar muito ruim pra eles, velho. Rapaz! Isso vai dar muito ruim pra vocês, amigos. Amigos! Duas runas. Estourou. Move speed. Pegou. Nice! Já volta pra ajudar os parzeirinhos. E aí, mano? Onde você vai, velho? Onde você vai, velho? Eu não vou conseguir acertar esse cara no meio dos meninos assim, não. Mas ele tá morto. Nice, gastou curar ainda. Aqui vocês viram eu fazer o uso das duas runas. Tipo, foi bem importante agora eu ter usado os dois E's e deixado a runa carregar. Porque aqui a gente ganhou o move speed pra correr atrás do trash. Ou mesmo atrás do outro lá que tava sem vida, que eu não vi quem era. Acho que era o Lessin. Ih, caralho. A gente já vai dar o first break aqui. Essas duas já era. Apesar de ele puxar o wave ali do mid, mas tá de boa. Nossa, deu muito bom isso aqui pra gente, guys. Vocês não estão entendendo. Tamo muito forte, amiguinhos. Tamo muito forte, amiguinhos. Olha só isso. Top farm da partida. 20 CS a mais que o... Uou, caralho, morreu. Beleza. Não tem a tentar salvar, mas foi muito borstadinho. A gente podia ficar aqui e fazer sujeira aqui e ser real, mano. Uou, ele vai dar o bagulho. Nossa, peguei. Nossa, peguei muito. Nossa, peguei muito. Olha esse insult do tankente, velho. É um insult muito torto, mano. Bem tankente, certeza, parceiro. The fuck. Ah, vou pegar essa wave, guys. Mandar isso pra torre. Porque, né, é necessário. Beleza. Nossa, voltamos com 3k pra base. Meu Deus. Então, é por isso que fantasma também é muito importante no Ryze, tá? Não vira você pegar o 3 spell, porque... Fantasmas, você pode destacar as duas runas. No caso, uma runa completa, né? Estaca a runa completa, ganha o move speed, usa o fantasma, o cara vai se surpreender com o quão veloz você é. Você é quase uma Ferrari, mano. Bem louco. Nossa, já fechamos tudo aqui, já. Como a gente já tem uma quantidade bem grande, mano, a gente pode ficar andando por aí e spamando o Qzinho, tá? Pra estacar mais rápido a nossa gota e a gente fechar o cajado do arcanjo o mais rápido possível. No caso, o abraço do Cera. Tá. E aí, meu parceiro? Vamos formar isso aqui bem rápido. Ih, caralho, não vi esse zack fazendo o buco. Beleza. Eles têm um jacks fedado, velho. Jacks fedado, é. Vai atrasar um pouco o game, cara, pra gente ganhar mais rápido. Ô, louco, o cara tá dando risada. Ah, mano, sai daqui, velho. O que vocês tão fazendo, mano? Tá me tirando, parceiro. Parceiro. Parceirinhos. Parceirinhos, vocês tão de brincadeira com a minha cara, né, velho? Esse cara não tá respeitando o epa total aqui. Ih, morreu. Ah, velho. Fechou, velho. Não flash assim, não. Nossa, os caras tá muito puto, velho. Só levar essa torre. Levando essa torre, acho que... Ah, rev, velho. Leva top? Será? Acho que leva top também. Mano, olha esse cara aqui, velho. Ah, não. Não dou conta. Esses malucos desrespeitam demais, velho. Rapaz, os malucos desrespeitam muito, velho. Como assim? Turutu. Peguei. Nossa. Uh, se sai o Kizinho, velho. O cara já era muito explodido. Vamos trolar aqui, senão esse Thresh vai dar uns pouco louco. Olha como a gente limpa a wave. Isso é muito absurdo. Dá até pra continuar aqui, zoeirinho. 2k de gold de novo já. Cada vez que a gente volta pra base, a gente volta mais forte. Ai, caralho. Pensa duas vezes antes de ir pra cima. Nossa, morreu. Oh, SX Drinker. E a lanterninha do Thresh, a Mews. Nossa, aprendiu, cara. Isso que é pior. Ah, não. O E dele saiu do meu bagulho, velho. Que triste. Dá risadinha, dá risadinha. Essa dança do Ryzen é muito boa. Olha só isso, cara. Olha só isso. E aí, mano? Ih, morreu. Ah, meu Deus. Todo mundo está a seguir. Ah, beleza, então, mano. Ninguém quer morrer. Vou pra lá, velho. Fazer os periquitos aqui. Ah, não. Deixa os periquitos aí, velho. Qual foi? O cara, ele quer morrer fazendo os periquitos, né, velho? Porra, ninguém morre, velho. Eu tô triste. Tu, tu, tu. Tá, 2.500 de gold. Esse trash me virou aranha isso aqui, velho. Geral tendo que ficar mid pra segurar nice. Tá, boba. Eles não vão ficar perdendo muito tempo aqui, não. Vamos fazer um morelo agora. O morelo vai ajudar mais ainda na mana. Nossa, falta um pouquinho, gente. Eles ficaram mais um pouquinho lá. Tá. Vai ajudar um pouquinho mais na mana. Vai tirar o fator de cura deles. Não tem muito fator de cura lá, não. Vai ajudar a cancelar o curar do Ezreal. Mas, enfim. O morelo é mais pra gente controlar a nossa mana. Que apesar da gente ter muita mana, se a gente começa a spamar as skills que nem louco, porque o Ryze, ele fica metralhadora, né, velho? Se você solta o combinho inteiro dele, é... Porra, roubou o meu farm mesmo. Se você soltar o combinho dele inteiro toda vez, você perde muita mana. Bom, a segunda skill que vocês vão maximizar é o Ezinho. Ih, caralho. Eu tô dormindo aqui, velho. Ah, trollei. Eu trollei pra caralho. Eu tava falando aqui, tipo, olhando pras skills e... Esqueci do jogo. Enfim. My bad total. What the fuck? Ah, morreu. Tá, quem pegou esse aqui, mimim? Nossa, foi o Thresh. Que nice. Será que vai morrer o nosso time inteiro nessas dois, mim? Olha a vida dos caras, velho. Nossa, Jigs vai ultar? Ultou. Demorou. Oh! Tá. Nossa, pegou, velho. Meu Deus, como que isso pegou, cara. Beleza. É... Fechou aqui. Caralho, eu já fechei, velho. Meu Deus, eu tava com 300 de mana agora há pouco. Meu Deus. Melhor ainda. Eu acho que na hora que eu morri ali, eu tava com o abraço de Seraph. Nem vi, velho. Se passa e ousasse, eu ainda saia vivo por causa do meu ultimate. Tem a porra de um tanquinho te solando nesse, velho. Meu Deus. Que mundo a gente vive, velho. Nossa senhora, ativou o Ghost. Ativou o Ghost. E veio pra roubar todas as kills do joguinho. Foda-se o meu time ali atrás. Morre aí na moral, velho. Meu Deus, morre. Obrigado. Cara, eu vou atrás de você, velho. Olha esse cara aqui, mano. Onde você vai, velho? Ele deve estar muito perdido. Veste o ar, já, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Os cara não tá respeitando, amiguinhos. Os malucos não tá, não tá respeitando nem um pouco, velho. O que que tá acontecendo nisso aqui, mano? Meu Deus. A licença é aqui, vai, rapaz. Nossa senhora. O cara... Tá de zoos. Botei o ult ali só pra ele desviar do caminho. A gente não vai conseguir pegar esse cara. Porra, que triste, velho. Não. Olha os ult tortos. Nossa, velho. Simulando que saiu vivo ainda. Tá bom. Duas runas. Soltou. Vamos tomar cuidado aqui, mano. Que a gente tá trolando muito aqui. Farmou tudo? Não. Não farmou tudo. Nossa, os caras tá vindo muito puto atrás de mim. Acho que eu vou pegar esse blue aqui. Se bem que a gente já volta a base, faz o morelo e... Começa cajado vazio, né? Mas enfim. O time dos caras tá tudo mi, mano. Não foi... Oh, a gente faz isso aqui muito rápido. Sério mesmo. Deixa esses malucos ficarem vacilando. O ult do Ryze, ele é melhor usado em partidas de time, tá, guys? Nossa, esse maluco foi pego mesmo. De verdade. Não vai correr não, amiguinhos. Só vem, só vem, só vem, só vem. O Zack morreu, mas a gente faz. Se o Tankhante tankar pra gente, a gente faz isso. Caramba, quebra isso, quebra isso, quebra isso. Não estar tubado quando tem Wards, pelo amor de Deus. Não façam isso. Mano, o Tankhante ajuda a nós, Tankhante. Esse Ryze se passando por cara do YouTube. Agora que vi, eu louco. Como assim, velho? Ah, esses caras trollaram batendo na Wards, velho. Que maluco, né, nossa. Maluco. Tá muito, muito, velho. Também, velho. Onde você vai, velho? Onde vocês estão indo, velho? Onde vocês estão indo, amigos? Morreu. Só esperar pra dar o KS, ó. Meu Deus, acabamos com o joguinho. O cara ali, velho. Ah, esse, tá morto. E aí, pazerinho. E aí, pazerinho. Beleza, vou levar esse nível aqui. Levou bases. 5k de gold, velho. 5k de gold, cara. Meu Deus. Não pegou. Quase. Morelinho, cajado vazio, rabadão. Acabou. Acabou a build. Fechou. Bora, bot. A gente tá com nossas 3 torres up, velho. Meu Deus. Os caras se ferraram muito nesse game. Pior que a Riven tinha perdido a lane hard. E ela tá forte já. Por conta da quantidade de tos que a gente levou. A Jinx conseguiu ganhar a lane. Então, tá bem no joguinho. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Rapaz, essa Riven combando. Ficou foi, mano. Tô louco, aí sim. Aí sim. Vem, 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 vem no Minion, vem no Minion, vem no Minion. Vem no Minion. Não veio. Não teve colhões. Não vou divear, não, velho. Esses caras tão maluco. Ah, se eles tankar a torre, eu dive. Ô, louco. Tem esse trash aqui, velho. Que isso, rapaz. Mano, olha esses caras lá em cima, velho. Caralho, destruiu o maluco. Ah, o Day is real. Ele tinha... Eu não sei o que ele zoa, velho. Ah, eu não vou pegar esse cara nunca, velho. Nem se eu quiser. Sai, velho. Você também não vai me matar, cara. Qual foi? Ele tá aqui, hein, mano. Doente. Sua equipe destruiu o maluco. Mas o Rue é outro, que parece uma metralhadora, depois que fecha o build. Nem fechou o build. Os três idos dentro do CDR dele. Absurdo. Mano, ele vai ter que dar recall, porque a gente vai levar aqui. Olha, é o Riven, velho. Rapaz. O Riven não tá feliz com a vida, mano. Ai, ai. Nossa, errou o combo. Ai, vamos... Caralho, o cara flechou, velho. Não. Beleza. O cara flechou pra matar, gente. De boa, de boa. Nossa, para eles vão ser sufocados por minions. Seria muito legal se eu conseguisse fechar a Rabadon nesse jogo. Mas não vai rolar, eles vão ser sufocados por minions. Deixa eu ver. Tá as três waves vindo com o super minion. É. Vai acabar. É o maluco morreu pros minions. Bom, guys. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Favorito e feedback na área dos comentários. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa nos comentários o próximo champion que vocês querem ver, beleza? Eu tô seguindo aquela lista de votação. Porém... Lógico que a gente tá sempre aberto às sugestões aí nos comentários. Demorou? E se tem algum champion aí que já tá comentado por alguma pessoa aí, dá um like no comentário do cara pra ficar mais em cima e tudo mais, beleza? Pra eu ver o que você realmente quer naquele campeão. Fechou? Então é isso, guys. A build fecharia com o Rabadon mesmo. No caso, se o Zed estivesse forte, o jogo estivesse difícil, uns Onions em vez da Rabadon. Não é tão necessário Rabadon assim pra Ryzee porque a gente não faz tanto AP. A gente foca mais na mana, porém esses itens de mana acabam dando um pouquinho de AP. Beleza? Ahn... Não é isso, velho. Tem isso aqui que eu quero mais por trás. Valeu, falou e até... Até mais.